Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um órgão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu tentando esse par Afogando a saudade, não quero ser Mais uma de Sr. Cider para o marigas Com você, meu orgulho caiu quando subiu o álcool O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende Qual a saudade, não quero ser Mais uma de Sr. Cider para o marigas E pra piorar, tá tocando um órgão Com você, meu orgulho caiu quando subiu o álcool E pra piorar, tá tocando um órgão Mas não quero ser O, a falta de você, a vida não ameniza O, 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 o Tô tentando apagar fogo pra iluminar Mais um grande senhor Sarger, para a humanidade Meu orgulho caiu, quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra te orar, tá tocando, modando te arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração Não percebe, de novo, eu fechando, este bar Afocando a salade no teirozinho Uma vez em ver se for, pagastando um carrafa Doppy boné com plantas, que não consegue Me imagina, eu vou doar com a sacada O que eu disse de tanto que você pode Doisty boné com plantas, que não consegue Doppy boné com plantas, de novo, pagastando um carrafa Sorry to like or Miha Me deixa seguir princesa Wherever SHE I'm on Create BLOW Oooo Wow Oh 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 Mais uma decisão de virar uma humanidade Mais uma decisão sai para a humanidade